Casos de estupro são cada vez mais comuns no interior de São Paulo. Esse ano, esse tipo de ocorrência dobrou na região em relação ao ano passado. E o perfil dos suspeitos é quase sempre o mesmo. A Michele Bacelar conta qual é. A menina de 12 anos, que não vai ser identificada, foi mais uma vítima de estupro. O agressor era conhecido da família, sabia da rotina da garota e aproveitou a oportunidade. Eu estava indo para a escola, aí eu desci do ônibus, ele estava me chamando, falou que queria falar comigo, eu fui lá. Aí um cara lá viu ele me levando lá para baixo, ele tirou minha roupa e eu estava as coisas lá. A mãe da menina nunca imaginou que a filha seria abusada e por alguém tão próximo à família, o ex-namorado da irmã da vítima. A gente cria com tanto amor para depois chegar uma pessoa que nem esse daí. A gente tinha ele como um filho dentro da nossa casa e ele é como dar uma facada nas costas da gente, né? Eu não sei nem explicar o que passou pela minha cabeça, porque só passava coisa ruim na hora. Eu tive vontade mesmo, se eu achasse, eu não sei do que eu seria capaz. Aqui no interior de São Paulo, a maioria dos casos de estupro não envolve mulheres abordadas por estranhos na rua. O perfil das vítimas e também do agressor é sempre o mesmo. A grande maioria dos casos de estupro que chega aqui na delegacia é estupro de vulnerável, né? São vítimas crianças e adolescentes menores de 14 anos. Geralmente é algum parente, algum conhecido, vizinho, tio, pai, padrasto, avô. Então, realmente é mais no âmbito familiar. Casos de estupro têm sido registrados com cada vez mais frequência nas delegacias do interior paulista. Nos cinco primeiros meses desse ano, o número desse tipo de ocorrência aumentou mais de 80% em relação ao mesmo período do ano passado, nas regiões noroeste e oeste de São Paulo. Só na região de Arasatuba foram 172 casos em 2017, contra 86 em 2016, um aumento de 100%. Já na região de São José do Rio Preto foram 343 estupros este ano e 191 no ano anterior, ou seja, quase 80% a mais. Em Presidente Prudente foram 158 vítimas de estupro de janeiro a maio, contra 91 nos primeiros cinco meses do ano passado, registrando quase 75% de aumento. De acordo com a delegada, as denúncias estão chegando cada vez mais rápido nas delegacias. Conselho tutelar, CRESES, fazem um trabalho muito bom, às vezes, em escolas, de conscientização das crianças, de explicar o que é o abuso. As escolas também, às vezes, fazem o papel dela. Então, a criança, cada vez mais cedo, percebe que aquilo que está acontecendo é alguma coisa errada e, às vezes, acaba contando mais rápido. As escolas também, às vezes, cuidado. Obrigado.